Nasci aqui em Taubaté, aqui eu me formei também, tive até a oitava série, me formei, depois eu fiquei moça, comecei a ver meu irmão fazer pintura, que ele pintava e tal, ele gostava, achava bonito ele pintava aquela coisa, e eu vi ele pintar, achava fácil, nossa parece que é fácil pintar alguma coisa e tal, e eu me dava vontade de fazer, mas eu tinha medo, não sabia fazer uma roda né, aí eu comecei com ele falando, tinha vontade de pintar, ué, pega na tela e faz, senão não vou pegar a tela, vou começar o desenho, aí que eu comecei, a papel, não sei desenhar, aquela coisa toda, fazer a casinha, não sabia desenhar, não sei desenhar, eu faço aquilo que eu acho que tá certo né, aí foi quando ele começou a me incentivar, aí nesse tempo ele foi embora pra São Paulo, eu fiquei sem o incentivo dele, porque, alguma explicação, porque eu não tive estudo, não tive nada de escola né, tinha cuidado de marido, filho de casa né, aí eu comecei a, quando ele foi pra São Paulo, eu falei, nossa e agora, como é que eu vou fazer né, sozinho, sem ele né, tem que me virar de alguma maneira. Aí quando ele foi pra São Paulo, que eu fiquei um ano sozinha, que eu comecei a despertar a vontade de fazer baianas, aí comecei a trabalhar com baiana, fazer, que a primeira baiana que eu fiz, quando ele chegou, ele veio passear, eu falei, entra, você vem e dá uma olhada aqui, então ele foi ver, ele fez, ficou de boca aberta quando ele viu o quadro, que ele gostou né, ele era muito exigente também pra pintura, sabe, se você me pedir, eu quero um quadro assim, um santo, eu já imagino na hora, eu já vou, naquela hora eu vou passar, eu já, eu já vi a imaginação, eu já vi na minha frente o que que eu vou fazer, entendeu, eu não corre com cópia, com revista, com nada, às vezes quando eu não sei fazer uma posição, eu desenho cinco, seis, vinte vezes até eu acertar aquele desenho, eu vou imaginando, fecho, eu vou imaginando, eu vou tentando fazer.